Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Mundo da Oratória. Eu sou o Robson Dumont, o seu consultor. E hoje eu vou esclarecer uma dúvida que em quase todos os cursos de oratória aparece em relação a esta pergunta. O povo que já está participando do curso, que já tem ali a sua interação, quando vão compreendendo um pouco mais dessa caminhada do poder da comunicação, elas me perguntam, Robson, por favor, me esclareça. As técnicas, as estratégias que eu estou aprendendo aqui dentro desse curso, será que realmente eu posso levar para a minha vida, um trabalho tradicional, para a minha empresa, para a faculdade, ou eu apenas vou usar essas técnicas para utilizar em uma palestra para 500 pessoas, para mil pessoas? E é uma dúvida que é realmente, e que aparece realmente várias vezes nos cursos de oratória. Então eu resolvi parar um pouco aqui para poder compartilhar, esclarecer, tirar essa dúvida de algumas pessoas que me perguntam sobre isso. Quando a gente fala sobre oratória, retórica, estratégia de comunicação, nós estamos falando o seguinte, dizendo para você que você começa uma caminhada mais forte, compreendendo essas dicas do mundo da oratória, e que essas estratégias não apenas são utilizadas em palestras, mas você pode utilizar sim para o seu campo profissional, para que a sua carreira possa evoluir cada vez mais. Então, Robson, me dá uma dica aí, que como no meu trabalho tradicional, eu posso utilizar as estratégias da oratória. Eu vou te falar um exemplo de um vendedor, um vendedor de veículos, carros novos ou seminovos, como queira. Um vendedor, quando está sentado lá naquela mesa redonda, uma mesa de negociação, e de repente ele percebe que um cliente está chegando junto com a sua esposa. Então chega ali agora no momento sua esposa e o esposo, claro, para poder fechar a compra de um veículo. O que fazer para poder envolver as pessoas naquela comunicação? Uma dica simples que você pode aplicar é a dica da visualização correta. A partir do momento que você está interagindo com as duas pessoas que estão sentadas nas suas laterais, e está conversando, tirando, passando informações, dicas importantes sobre aquele veículo, você está aplicando uma regra que a gente chama de visualização correta. E com essa visualização correta você consegue envolver os dois interlocutores, ou seja, você dá atenção para as duas pessoas que estão ali, que justamente é um casal, nesse exemplo que a gente está utilizando. Então, a partir daí você já está usando uma regra de visualização correta. E aí você consegue envolver mais na sua comunicação. Nós podemos realmente dar várias dicas aqui, o vídeo ia ficar muito longo, mas isso é só uma coisa para você lembrar. Você pode também, um outro exemplo que eu lembro aqui agora, como um gestor de empresa, como um gerente de empresa, você vai realizar uma reunião lá com a sua liderança, com seus colaboradores. E aí você usa uma regra também que a gente fala no curso de oratória, que é a quebra de resistência. Antes de cobrar aquela meta, antes de solicitar os dados sobre aquela meta, você pode usar a quebra de resistência, falando palavras de valor, um elogio, com gestos, atitudes e palavras que possam deixar aquele grupo mais calmo diante daquela reunião do negócio. Então, são várias dicas que a gente pode compartilhar com você. Mas lembrando, quando falamos de oratória, de retórica e de estratégia de comunicação, é para ser aplicado em todo momento da sua comunicação. Se você está conversando com outra pessoa, já é o momento de aplicar as estratégias de oratória. Eu sou o Robson Dumont, o seu consultor. Clica aí em inscrever-se, convida outras pessoas para poder conhecer o canal e compartilha também essas informações com os amigos que você deseja que ele possa conhecer mais sobre esse mundo da comunicação. Sucesso a todos! Sucesso a todos!